Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física das Radiações e hoje a gente vai falar sobre atividade radioativa. Então, o que é atividade radioativa? Atividade radioativa é uma grandeza física, da física nuclear, que mede, digamos assim, quantidade de átomos que se transformam em outro átomo a cada segundo. Como é que isso acontece? Como é que um átomo se transforma em outro? Através do que a gente chama de decaimento radioativo, tá? Vamos lá. O núcleo, ele tem prótons e nêutrons, certo? E o que acontece lá dentro? Você tem forças que fazem com que esses prótons fiquem um juntinho do outro e você tem outras forças que fazem com que eles se afastem. A força que faz com que eles fiquem grudadinhos a gente chama de força forte. Ela é a maior força da natureza. São as forças nucleares que fazem com que as partículas nucleares fiquem juntinhas lá no núcleo. E existe a força eletromagnética, que está relacionada mais especificamente à força elétrica, né? É a força elétrica que faz com que esses dois prótons, eles queiram se afastar. Por quê? Próton positivo com próton positivo não dá liga. Porque à medida que eles vão se aproximando, a força que faz com que eles se repilam, se afastem, aumenta. Então, o que acontece? Você tem uma força que está juntando eles, que é a força forte, e você tem outra força que está querendo afastar ele. Então, essa instabilidade no núcleo, quando ocorre, porque ainda bem que não acontece com todos os átomos, porque isso seria um problema. Por exemplo, se todos os átomos, não fosse possível esses prótons ficarem juntos por conta dessa força de repulsão, a gente não conseguiria existir, né? Porque a gente não teria como ter nenhum átomo. Nenhum átomo seria possível existir, porque o núcleo não vai existir. Então, ainda bem que existe a força forte. No caso dos átomos radioativos, sempre fica um desequilíbrio entre a força forte e a força eletromagnética. E aí, por conta disso, você tem emissão de radiação, por conta desse desequilíbrio. O átomo vai buscar o seu rearranjo, ou seja, vai ter várias reformazinhas dentro do núcleo, de tal maneira que, se tiver diferença entre força forte e força eletromagnética, aí emite radiação, e o átomo vai buscando a sua estabilidade. Quer dizer que quando ele emite uma partícula, ele já vai para o nível estável e força forte, força eletromagnética, fica tudo equilibrado? Não necessariamente. Por isso que tem as transições, as famílias de transições, que aí já é uma outra aula. Mas, beleza, se eu tenho uma substância que está desintegrando 100 átomos em um segundo, quer dizer que 100 átomos estão emitindo radiação. Está tendo reformas nucleares, digamos assim, está tendo rearranjos nucleares, e quando você tem esse rearranjo nuclear, você emite radiação, certo? Outra situação. Eu tenho uma substância que 500 átomos estão emitindo radiação. Então, nesse caso, 500 átomos estão emitindo radiação. Qual é o mais perigoso? Você está em contato com uma substância que 500 átomos estão emitindo radiação por segundo, ou você está em contato com uma substância que tem 100 átomos emitindo radiação por segundo? Óbvio. Que 500 átomos, né? Óbvio. Você vai estar recebendo, digamos assim, 500 partículas, se for alfa, ou então você está recebendo 500 fótons de radiação gama em comparação com a primeira, que era 100, não foi a primeira? 500 átomos por segundo, 100 átomos por segundo. É mais perigoso você estar nessa configuração de 500 átomos por segundo emitindo radiação. Mas só que a gente não fala 500 átomos emitindo radiação, a gente fala de 500 desintegrações por segundo. Quer dizer que o átomo está virando purpurina, o átomo radioativo está se virando... Ah, não. Ele está emitindo partículas e aí, por conta disso, ele está se transformando em outro elemento. Porque normalmente quando ele emite partícula, ele vai emitir uma partícula alfa, vai emitir uma partícula beta ou então um pósitron. Quando emite essas partículas, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no seu núcleo, aumenta ou diminui, certo? Então assim, emitiu radiação corpuscular do núcleo, o número atômico vai mudar, certo? Por isso que tem um decaimento, por isso que ocorreu uma desintegração. Então vamos lá. Qual é a unidade de atividade radioativa? Inicialmente, a gente utilizava a unidade de QIRI. Utilizava o QIRI. Por que não? QIRI. Por que utilizava o QIRI? Porque QIRI, em homenagem a química, física, ganhadora de dois prêmios Nobel, mãe de prêmio Nobel e a pessoa que utilizou o termo radioatividade pela primeira vez. Então, mais do que justo, né? Homenagear ela que foi uma grande cientista, grande mesmo. Em homenagem a ela, a gente utiliza o termo QIRI. O que é o QIRI? Quando a gente fala um QIRI, a gente está dizendo que isso equivale a 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo. E de onde saiu esse valor? O QIRI, ela fazia os experimentos dela, não sabia o que ela estava buscando exatamente. Ela sabia que tinha átomos que emitiam radiação baseado nos estudos de Henri Becquerel, que aí já é uma outra história que a gente vai falar, quando a gente fala de biografias. No site da gente tem o artigo dela em português que eu traduzi. Então, dá uma conferida lá, caso você queira se aprofundar no tema. Mas, o que é 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo? De onde é que ela tirou isso? Ela tirou do valor da atividade de 1 grama de rádio, 226. Então, ela pegou o rádio 226 e foi lá, viu quantas radiações ela estava coletando e aí, baseado nisso, ela sabia quantas desintegrações estavam ocorrendo. Um QIRI equivale à atividade de 1 grama de rádio 226. Quando a gente fala da unidade de atividade do sistema internacional, a gente não se refere ao QIRI, a gente se refere ao Becquerel. E o que é um Becquerel? Um Becquerel é uma desintegração por segundo, simples assim. Então, se um Becquerel é igual a uma desintegração por segundo, um QIRI são 3,7 vezes 10 elevado a décima desintegrações por segundo. Então, um QIRI é igual a 3,7 vezes 10 a décima Becquerel, entendeu? Quando a gente traz o conceito de atividade radioativa para a radiologia, a gente fala de uma área específica que se chama medicina nuclear. E em qual momento a atividade radioativa aparece no serviço? Aparece quando você vai pensar na dose de radiação que vai ser aplicada no paciente. Porque, relembrando, atividade radioativa, desintegrações por segundo. Quantidade de radiação que chega, sai do átomo, ou seja, chega no paciente, por exemplo, a cada segundo. Então, a atividade está relacionada diretamente com a dose de radiação. E a atividade radioativa é um dos parâmetros que você precisa saber. Você precisa saber qual é a atividade radioativa daquela substância. E para você saber qual é a atividade radioativa daquela substância, normalmente nos serviços de medicina nuclear, existe um aparelho que a gente chama de contador Geiger-Miller. Vocês vão ver aí, tipicamente, em exames de diagnóstico, para fazer os procedimentos de diagnóstico, as atividades que são empregadas é entre 0,1 miliquiri até 30 miliquiri. Já em terapia, por exemplo, quando estiver trabalhando com iodo-131, os valores podem variar de 300 miliquiri para cima. E para você saber qual é a atividade radioativa daquela substância,